Música Oi, oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Vocês podem ver, hoje eu tô aqui pra fazer essa maquiagem toda fofinha, que é de festa de menina nem lembrava, eu acho que vocês tinham pedido mas eu nem lembrava mais sobre esse tema, né mas eu tava aí, eu fui pra algumas festas de Arraiá e ainda vou em outras aí eu pensei, por que não, né vamos fazer, minha mamãe falou faz ou não? faz, eu vim fazer espero muito que vocês gostem se vocês já gostaram, se inscreve aqui no canal dá um joinha aqui pra mim pra eu poder ajudar a divulgar e é isso, tá muito legal tá muito fofinha essa maquiagem tá fácil de fazer, bem fácil acho que o mais difícil dela é o delineador, né como sempre mas é isso espero muito que vocês gostem continuem assistindo pra aprender e comentem aqui pra eu saber se vocês fizeram, se vocês gostaram se vocês foram pra algum Arraiá e fizeram essa maquiagem, tá bom? vem comigo então então, minha lindezas, eu vou começar passando como vocês sabem, né um corretivo aqui na minha pálpebra móvel pra aplicar a sombra e eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel lembrando que minha sobrancelha já está feita e eu vou vir fazer outro vídeo sobre a sobrancelha depois eu vim com uma esponjinha pra tirar o excesso e ao mesmo tempo aderir a pele aqui pra ficar com marcas, tá? e agora eu vou pegar um pincel fofinho de esfumar vou pegar essa sombra dessa palitinha aqui que vocês sabem que eu amo vou pegar essa sombra aqui meio laranjinha e vou aplicar da pálpebra pra cima no côncavo pra cima esfumando bem esfumando bem mesmo, tá gente? agora eu vou pegar um outro pincelzinho esse aqui que vocês também me venham usando bastante você vai pegar um marrom um marrom qualquer aí marrom um marronzinho de côncavo que eu sempre uso dessa palitinha mesmo e vou aplicar aqui, ó aqui no côncavo mesmo que vai se misturar com esse laranjinha e vai ficar um esfumado bem bonito não repara minha pele, tá gente? pelo amor de Deus eu estou sem base, sem nada e eu estou com umas mexinhas no rosto fora as minhas sardas essa é a realidade vou voltar com o pincelzinho de corretivo e vou só aqui, ó não precisa ser nada muito bem feito um cutie crazy nem nada só pra fortalecer aqui a cor que eu vou usar que é mais clarinha, tá? e como a sombra marrom desse aí você pega um pincelzinho um pincelzinho de aplicar sombras eu vou usar, gente eu nunca usei essa paleta aqui vou mostrar pra vocês praticamente não uso vou começar a usar agora que é essa de cores é... metálicas, né? que tem cintilância eu vou usar três cores eu vou usar essa cor aqui essa aqui eu vou fazer o côncavo o côncavo não a iluminação da sobrancelha e o iniciozinho aqui do olho e esse rosinho aqui e esse roxinho aqui eu vou fazer esse rosinho e esse roxinho aqui, tá? e eles são cintilantes eu achei que tem tudo a ver com a roupa que eu tô usando e tal combina não tem problema é arraiar o clarinho eu ponho aqui no iniciozinho do olho aí eu já vou pro rosinho eles se fundem aqui, tá? ó e já vou pegar o roxinho fazer o final e juntar aqui com com o rosinho eu vou pegar esse pincelzinho aqui e vou pegar um roxinho mais escuro dessa palhetinha também e vou passar aqui no côncavo pra escurecer um pouquinho mais pra dar mais ênfase não é necessário fazer isso, gente vocês podem fazer com sombras mais claras ó isso aí passo um pincelzinho de esfumar e agora vou passar um delineador e agora agora gente eu só vou pegar aquela sombra que eu mostrei pra vocês e aplicar aqui gente a sobrancelha eu vou colocar os cílios eu vou fazer a pele e volto, tá? eu vou fazer esses vídeos todos separados senão o vídeo fica muito longo tanto de colocar cílios quanto de como preencher a sobrancelha e como fazer a pele tá bom? aí eu venho mostrar pra vocês o resultado bom gente finalizei a pele aqui agora eu vou terminar a maquiagem com vocês, tá? eu vou passar um lápis branco esse aqui é da NYX aqui na linha d'água vou passar bastante rímel aqui nos cílios inferiores porque eu acho que a maquiagem de festa junina essas coisas imitam um pouco boneca, né? então é sempre um pouco colorido e com bastante cílios sabe? e a bochecha bem rosinha então eu vou passar um blush bem rosinha vou passar esse aqui tá vendo? mas não vou fazer aquela coisa muito é esticada não vou fazer mais aquela bolinha aqui em meio do outro lado assim mesmo tá gente? aí tá bem forte mas aqui nem tá tá tranquilo agora eu vou passar o rímel na linha d'água na linha d'água não nas cílios inferiores e o lápis branco gente é justamente pra ele ficar mais aberto o olho ficar mais aberto ficar mais bonecão mesmo sabe? ó agora gente o que é opcional né? são as sardinhas isso depende muito gente da festa junina que você vai né? tem festa junina que você vai mais caracterizar tem outras que você só bota uma blusa xadrez e vai embora eu geralmente vou nas que eu só boto a blusa e vamos embora então assim eu vou fazer aqui porque é vídeo então eu vou fazer as sardinhas isso aqui eu achei que fazer as bolinhas seriam os mais simples mas tá feio não fica coisa mais linda mas tá bom o batom gente o batom assim você pode passar um rosinho também deixa eu ver aqui qual é ó acho que eu vou passar esse aqui da MAC é o Pink Novell 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 passar ele então é isso minha dineza até prendi aqui ó passei o batom terminei de passar até prendi meu cabelo aqui ó pra ficar bem no clima de festa junina então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado eu agora que eu tô começando a ir nesses arraia da vida aí né porque esse mês que passou não teve não tiveram muitos mas agora esse mês vai ter então vai ser festa junina vou botar aqui junina junina agostina porque acho que serve pra qualquer ocasião né então é isso a maquiagem ficou linda só que se você não quiser usar nessa parte aqui do botar as sardinhas ou então do batom você pode mudar porque o olho em si tá bem boneca e essa é meio que a pegada entendeu uma coisa assim mais boneca mais emília então é isso espero muito que vocês tenham gostado se inscreva aqui no canal se você gostou e até o próximo vídeo tchau tchau